Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Marco Silvestre e nós somos a GTBuilding. E eu estou aqui para relembrar você por que o imóvel é a moeda forte. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que anda pensando em comprar um imóvel, e quem não anda pensando em comprar um imóvel, né? Você que está pensando em comprar um imóvel, você ficou com dúvida se esse é o melhor momento para comprar um imóvel? Porque se você está com essa dúvida, eu tenho que dizer para você que as suas dúvidas acabaram. Eu vou responder aqui para você hoje. Esse é o melhor momento para comprar um imóvel sim. E eu tenho dois bons motivos para justificar essa minha opinião. Em primeiro lugar, os preços estão super convidativos nesse momento. Em segundo lugar, isso aponta para um potencial de valorização muito grande a médio prazo, talvez até a curto prazo. Vamos conversar um pouquinho direitinho sobre isso, porque eu quero que você se sinta seguro, se sinta segura com relação à sua decisão nesse momento, que é para você tomar uma decisão firme de poder prosperar com a compra de um imóvel ou moeda forte. Vamos voltar um pouquinho atrás do tempo? Vamos falar da década de 90. Rapidamente, como é que foram os anos 90? Foram anos ruins para a economia brasileira. A economia cresceu muito pouco, né? A economia andou de lado, o desemprego ficava muito elevado, perto de 20% da mão de obra total que nós tínhamos no país. Quer dizer, a cada cinco pessoas, uma pessoa, pelo menos, estava sempre desempregada e tal. E apesar do déficit habitacional naquela época ser muito grande, sempre foi muito grande no Brasil, as pessoas tinham vontade de comprar a casa própria, mas não tinham renda, não tinham segurança com relação à renda, o acesso ao crédito imobiliário era muito burocrático, era amoroso, era dificultoso, era restrito, tinha que comprovar, sabe? Muita coisa, muita renda e tal. E as taxas de juros eram elevadas. Felizmente, isso mudou bastante nos anos 2000. A partir de 2003, principalmente a partir de 2005, olha o período que eu vou falar aqui, de 2005 a 2014, nós tivemos assim um grande deslanchar do mercado imobiliário no Brasil. Muitos até falam um boom no mercado imobiliário. Eu não sei se eu gosto muito dessa expressão boom, porque dá a impressão de alguma coisa de um estouro, de uma bolha assim, e não foi nada disso. Foi uma simples recuperação de uma defasagem histórica que a gente vinha. Porque o que aconteceu ao longo dos anos 2000? A economia começou a crescer e se desenvolver, as pessoas retomaram a sua renda, a renda real começou a crescer, o desemprego caiu muito, caiu para a sua mínima histórica de 4,4% da mão de obra, né? Baixíssimo, baixíssimo nível de desemprego, isso foi em 2014, por exemplo. Então as pessoas tinham poder aquisitivo, quem não tinha casa, casa, então passou a querer casa. Quem tinha uma casa menor, queria uma casa maior, quem tinha uma casa boa, queria uma casa melhor. Então a demanda começou a vir forte e as construtoras e incorporadoras brasileiras responderam e esse mercado começou a se desenvolver bastante, até que em 2015 veio a crise que afetou todos os mercados, inclusive o mercado imobiliário e de lá para cá praticamente nós andamos de lado, tá? Estávamos ensaiando o início de recuperação na virada desse ano, aí vem a pandemia, dá uma atrapalhada também, o fato é que nos últimos anos a economia deslanchou pouco e o preço dos imóveis ficou baixo, os imóveis ficaram baratos. Peraí, deixa eu qualificar um pouquinho melhor essa minha afirmação, porque quando eu digo que o imóvel está barato, eu não estou aqui ofendendo o seu dinheiro não, eu sei que é bastante dinheiro ainda e eu sei que não é nada fácil conseguir esse dinheiro de forma honesta. Eu quero dizer que os preços estão super convidativos se você comparar com as médias históricas, se você comparar com o padrão internacional, se você pegar bons imóveis em grandes capitais brasileiras e comparar com bons imóveis de outras, grandes capitais de outros lugares do mundo, você vai ver que no Brasil está barato, está barato. Então nesse momento nós podemos dizer que os preços estão super convidativos, coisa que pode se reverter aí a partir de qualquer momento, porque você sabe que nós estamos começando a ensaiar uma retomada da economia, ela virá, a gente sabe que ela virá. Se ela vai vir mais ou menos rápido, com maior ou menor força nesse momento, a gente ainda tem dúvidas, mas a gente sabe que ela está começando a vir. E aí eu não tenho dúvida, você não pode ter dúvida de que os preços dos bons imóveis vão começar a se recuperar para emparelhar com o quê? Com o seu valor, porque nesse tempo todo o imóvel pode ter perdido o preço, mas um bom imóvel não perdeu o valor. Então quando há uma distância muito grande entre preço no mercado e valor, houve um aquecimento da economia e o preço começa a subir para igualar esse valor e isso deve acontecer aí nos próximos tempos com os bons imóveis. Por isso eu quero que você aproveite o momento agora. O momento agora. Os preços estão super convidativos, o potencial de valorização é bastante grande, pelo menos a médio prazo, talvez até a curto prazo. Eu não quero que você perca essa oportunidade. Você está afim de ampliar o patrimônio da sua família com moeda forte? A hora é agora, decida-se já, não deixa para depois. Acesse a gtbuilding.com.br barra moeda forte e faça um excelente negócio. Imóveis GTBuilding, você sabe, é a moeda forte.